Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais um patch feito para o Playstation 2. Desta vez, perambulando pela internet, encontrei o Bomba Patch Art 5.0 com o Campeonato Brasileiro 2013. Também tem a Série B, Campeonato Espanhol, Bundesliga, enfim, tem muita coisa. Lembrando, é claro, que aí na descrição do vídeo eu coloquei o link pra download deste patch, beleza? Então bora lá! Começando pelas seleções, é claro que os uniformes e as escalações são de 2013. Também temos aí a Liga Inglesa. O Brasileirão da Série A A Liga Alemã, que é a Bundesliga O Campeonato Italiano A Libertadores 2013, que na verdade é um punhado de clubes sul-americanos. Também temos aí a Liga Espanhola E o Brasileirão da Série B Bom, agora na hora de selecionar as equipes, vou escolher aqui o Fluminense, que estão me pedindo há muito tempo já E jogar contra algum clube da Série B Série B daquele ano, é claro, né? Deixa eu ver aqui, contra o Ceará, ok Olha os uniformes aí, aparentemente estão ok E o padrão é o mesmo, vou diminuir aqui para 5 minutos E dar uma passada rápida nos estádios São 35 opções entre estádios brasileiros, sul-americanos e também europeus E como escolhi o Ceará para jogar contra Então vamos lá ver como é que ficou o Castelão Beleza Olha aí as escalações E é isso aí, bora lá acompanhar a entrada das equipes Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas Aí vem os times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho Ontem, nesse horário aqui do treino, estava com 2 graus Vamos aí na casa de 10 graus Bate do mar Aquele bate aqui do Mar do Norte O vento bate gelado Os dois times perfilando, acho que nós vamos a Zinabes A base de Paulo Roberto Falcão Arnaldo César Coelho A gente tem todos os seus inimigos Marça esteve para a sua vida, joga no chão aqui da torcida Aí o Conselho está chegando Já já a bola vai rolar A hora que fica a instalação É bom o treino de abitragem? Experiência ele tem Esteve na última Copa do Mundo Não atuou Mas teve uma experiência também nas imperatórias O Brasil, o Luzuela, o Brasil é de 5x2 E é pronto com todas as configurações O jogo da Juliana, ele errou em 3x2 Na Alemanha, ele ficou muito bem Com o árbitro ainda ao jovem, 36 anos Olha o jogo, é uma guerra Bom galera, vocês estão cansados de ouvir E eu cansado de falar que esses lags no vídeo aí Não é por causa do patch Mas sim porque o meu computador não é grande coisa Ele é bem defasado, precisa de um upgrade urgente Mas enfim, a minha ideia é só mostrar o patch E compartilhar com vocês aí Eu coloquei aí na descrição do vídeo Um tutorial ensinando passo a passo A como configurar o PCSX2 Que é o emulador de Playstation 2 para PC Como não tenho Playstation 2 E tenho que jogar obrigatoriamente no meu PC Eu consigo jogar de boa Sem lag nenhum se eu não estiver gravando Mas para gravar o vídeo aí Infelizmente consome muita memória E aí aparece esses lags aí Que irritam tanto Eu entendo Sei como é que é Mas infelizmente é o único jeito Pelo menos neste momento, beleza? Então fica aí a dica do tutorial do emulador Para quem assim como eu Também não tem o Playstation 2 E quer jogar o game, tudo bem? Bom galera, a trilha sonora é composta Com várias músicas nacionais E também internacionais Tem Charlie Brown Jr. Tem algumas bandas gringas também Especialmente de rock e rock pop, beleza? Acho que não vai desagradar a maioria de vocês Ficou bem legal até Faz o toque São três contra dois Esse são ilegal Saiu o goleiro Ele dá conta do gol Tilo Tinka Passou perto Esquanda bateu para o gol Gol! 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 Bom galera, quem não conhece o canal Ainda lá na home Tem uma playlist Com aproximadamente uns 40 Ou se bobear Até mais Até uns 50 pets De Playstation 2 PSP E também do Playstation 1 Tem muita coisa lá Tem Brasileirão 2014 Campeonato Argentino Campeonato Mexicano Campeonato Árabe Copa do Mundo Enfim Tem muita coisa legal Tem Campeonato Brasileiro 2005 Tem alguns pets clássicos também Dá uma passadinha lá Que em todos os vídeos Eu coloco o link para download Tudo bem? Saiu na velocidade Saio na velocidade Complicou Gol! Ele saiu muito bem na marcação Na saída do gol De novo para você Curtir o gol A bola é recuada. Faz a proteção da jornada, é habilidoso. A bola é recuada. 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 A chance complicou. Gool! Ele saiu muito bem na marcação. A bola é recuada. A bola é recuada. A bola é recuada. A bola é recuada. A bola é recuada.